o salve pessoal que me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que além dos projetinhos que eu faço aqui no canal né eu também faço manutenção né conceito de aparelhos eletrônicos pessoal como computador celular televisão rádio de seta vários e aparelho eletrônico eu faço é conceito né e dentro de um dedo pessoal tá essa micro câmera espião aqui que eu quis consertar pessoal e por falta de visibilidade é em vez de consertar eu também eu terminei danificando mais ainda ela pessoal porque eu não consegui identificar é porque o soltou a bateria soltou esses leds em que divisão noturna soltou do da placa aqui né da câmara zinha e eu não consegui identificar né aonde seria ligar porque não ficou nenhuma referência de onde esses componentes a vão ligar da pessoal e aí por falta dessa visibilidade eu terminei né que perdendo ela porque não tive como consertar por falta de visibilidade né não tinha como enxergar aonde é ressoldar esses componentes aqui tá pessoal mas agora pessoal eu vou poder consertar com agilidade aparelhos como este graças a uma loja do elexpress que me enviou esse microscópio digital e que vai me auxiliar bastante na manutenção dos meus aparelhos esse microscópio digital é ideal para você que trabalha com eletrônicas em geral e também para você que trabalha em projetos né como feira de ciência porque esse microscópio é serve para você visualizar visualizar coisas que o olho humano não é capaz de enxergar através desse microscópio você vai poder visualizar com nitidez cada detalhe do seu projeto tá pessoal e o mais legal desse aparelho pessoal é que você pode registrar né pode gravar com o próprio microscópio os seus projetos que você tá mexendo tá pessoal se coloca aqui a platinha aqui ó ó você coloca aqui você pode gravar ele grava pessoal né através de um cartão de memória que você coloca aqui atrás aqui ele grava pessoal na resolução e até em full hd ó o hd você consegue gravar né aqui tem o menu né o controle você pode selecionar né eu tô as funções dele tá você escolhe a resolução ou escolhe você consegue que ajustar o brilho dele aqui ó aumentar ou diminuir o brilho através do controle também aqui ó nesse controlozinho você consegue ligar e desligar ele e consegue ajustar o brilho aqui ó botar mais clarinho ó você aumenta o brilho dele diminui ó conforme você vai apertando ele aumenta ou diminui o brilho tá tanto aqui você ajusta o brilho como aqui no controle também e você consegue né ó buscar o fogo dele o máximo que vocês quiserem aqui vocês procuram o foco e puxa mais um zon dele até chegar aonde você esquerda pessoal vou puxar até chegar agora numa dessas peças aqui eu vou mostrar começar a gravar a tela dele aqui agora gravar o vídeo através do próprio microscópio e vou colocar aqui na tela para você ver a gravação dele como para você ver pessoalmente a imagem como fica a imagem bem bacana bem nítida pessoal eu vou iniciar a gravação aqui agora no microscópio e vocês vão ver a partir de agora né pessoal a imagem do próprio microscópio aqui aqui gravando tá pessoal e a partir desse momento vocês estão vendo a imagem do próprio microscópio pessoal ó olha só eu vou aproximar aqui mais para vocês e mais tá para você ver até onde pode chegar tá pessoal olha aí pessoal vocês vão se aproximando na peça desejada né posicionar na peça no que vocês quer posicionar né eu vou ver que essas três em desse componente aqui ó e vocês vão baixando a resolução e vai ficar caçando a resolução dele aqui ajustando no próprio microscópio chegar mais perto ainda e olha a nitidez disso pessoal vocês conseguem chegar esse aqui para vocês no caso se fosse para trocar esse componente aqui você consegue ver com detalhes as trilhas se não tá em curto não consegue ver direitinho as soldas dele ó então tem várias componentes dá para gente arrumar aqui pessoal ó no caso como eu falei para vocês que eu cheguei a danificar esse componente aqui ó olha só como vocês podem observar entre essas duas chave aqui ó tem esses quatro componentes aqui ó tem um diodo e acho que tem um resistor e aqui acho que era outro resistor e tem um diodo lá e aí aqui escapuliu um ó pessoal eu danifiquei aqui coloquei a ponta do ferro onde eu não devia né que fui tentar soldar o fio e aí ele soldou o que é muito frágilzinho né por eu não ver os outros componentes a ponta do ferro muito grosso como vocês podem colocar aqui a ponta da pinça que é bem fininha aí ó ó a grossura ou o tamanho da ponta da pinça e lá no no microscópio para essa peça aqui ó a diferença avalia o ferro de solda que a ponta bem grossa não daria para soldar com isso aqui ele ser com ferro de solda especial ou uma estação de solda que é o apropriado para esse tipo de circuito aqui pessoal então soltou esse componente em ó vou chegar mais perto ainda para vocês verem olha aí pessoal mais perto vou aumentar aqui o brilho de como eu falei para vocês ó dá para aumentar o brilho para vocês verem bem com detalhe mesmo cada detalhezinho do da peça e tá aí ó olha aí aonde né o componente arrancou ó e eu vou mostrar do outro lado aqui pessoal onde era os fiozinho da que era ligar a bateria aqui ó pessoal o resistorzinho aqui na visão normal que só vou tirar para você ver aqui ó não tem como enxergar onde tava até dá para ver se ver o vulto aqui onde tá ligado nesse componente aqui ó não tava ligado do lado e outro fio dele aqui no microscópio dá para ver perfeitinho como ele tá dá para ver até a pontinha dos fios ainda ó aqui a pontinha dos fios onde tava conectado aqui ó de um lado e outro aqui consegue você consegue observar tem alguns fiozinho ainda tá ó aonde quebrou o fio lá então você consegue ver com perfeição através desse microscópio pessoal tá vendo aí vou abaixando aqui aumentar mais vou levantar ó você ajusta do jeito que você quer pessoal eu vou mostrar também os detalhes desse led aqui ó olha os dois led pessoal é só esses led aqui eu não sei nem o que tem que comparar o tamanho que esse led e o tamanho que a gente consegue ver eles aqui no no microscópio só tirando ele aqui mostrando fora novamente pra vocês verem não dá esses dois é pontinho branco aqui pessoal os dois pontinhos branco aqui é os dois led ó o tamanhozinho dele olha aí ó não consegue nem direito no microscópio aqui ó você consegue visualizar até o filamento deles pessoal eu vou baixar para vocês verem mais aqui você vê que a gente consegue enxergar até o filamento dele do led e olha isso pessoal dentro do led nós estamos vendo aí agora e olha isso pessoal isso aqui pessoal é isso aqui que acende dentro do led esse fiozinho de um ponto a outro aqui é o que acende é tipo como se fosse uma resistência né aí ele acende e aí a pessoa consegue ver a cor do led acesa do brilho é através desses pontinhos aqui ó a gente olho nu não consegue ver esses filamentos dentro do led e aqui através do microscópio é para você ver a grandeza desse aparelho a gente consegue ver é esse filamento aqui dentro pessoal de um pontinho a outro a gente consegue ver o filamento direitinho aí tá pessoal só para vocês verem é a grandeza desse aparelho e não é só isso que dá para vocês verão pessoal isso aqui eu tô mostrando esse componente eletrônico mas tem vários outros é aparelhos que vocês podem trabalhar né mexer com esse esse aparelho aqui ó por exemplo essa essa isso aqui é aquele aparelho que vai na tela da televisão né no display da televisão né onde eu precisei trocar isso aqui pessoal aqui a um na na pelo celular a gente não consegue visualizar as trilhas vinha que tem que minúscula que não conseguem enxergar aqui direita só através do microscópio vou mostrar para vocês aqui agora olha isso pessoal que bacana a gente consegue enxergar com perfeição essas trilhas olha isso vou chegar um pouco mais aqui para vocês verem olha aí pessoal que bacana né se fosse para o soldado a gente consegue ver direitinho trilha por trilha aqui ó você consegue chegar bacaninha todas as trilhas aqui ó beleza pessoal então esse aí vocês viria consegue enxergar tudo que é de componente ó o pessoal eu já perdi bastante serviço como esse aqui pessoal de trocar esses conectores do celular aqui que dá muito defeito e as pessoas querem muito substituir esses conectores aqui que a entrada do carregador usb do carregamento do celular né por falta de um aparelho de só e como agora eu consegui pessoal só falta agora eu adquiri a estação de soltar pessoal para esse serviço aqui né que a troca a substituição desse conector aqui é eu preciso desse desse aparelho e de uma estação de sódio que esse conector que não pode ser soldado pessoal não pode ser comunizado com ferro de solda normal comum tem que ser através de uma estação de sódio né aquele ferro a vapor para poder tirar porque são componentes muito sensível e não pode ser feito com ferro de solda comum né por isso era para ter feito um filho feito um vídeo com esse aparelho que mostrando a substituição de um conector como esse mas por falta da estação de sódio não foi possível mas assim que eu consegui eu vou poder né porque eu tenho bastante cliente bastante pessoas que querem fazer serviço comigo né fazer a substituição desses desses conector aqui né e através desse aparelho agora eu vou conseguir quando eu adquirir a minha estação de sódio tá pessoal então dá para ganhar bastante dinheiro bastante serviço né caso você tem interesse pessoal em adquirir um aparelho como esse aqui tá pessoal eu vou deixar fixado no link aqui do link né na descrição do vídeo você acessa lá e vocês vão estar podendo adquirir um aparelho como esse aqui tá pessoal muito bom recomendo tá foi muito rápido chegou muito rápido para mim ali no aqui no eliexpress e é um aparelho muito útil né em várias áreas para você mexer da pessoal você vai poder trabalhar com ele não é só na eletrônica você pode fazer várias coisas como eu falei para você então se alguém tiver interesse em adquirir esse produto é só acessar a descrição desse vídeo e clicar no link que você será direcionado para a loja online para você tá efetuando a compra desse produto ok pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito ative o sim das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal beleza pessoal muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo fui e aí e 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